Muito boa noite meus amigos, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate, o Corinthians alcançou o Palmeiras no número de pontos, mais uma vitória do Corinthians, teve muita reclamação de arbitragem no Brasil inteiro, inclusive neste jogo do Santos, nós vamos falar com uma autoridade da arbitragem, uma das maiores no Brasil durante o nosso programa sobre esses erros, violência de torcida, também teremos uma autoridade falando conosco a respeito deste tema aqui no programa e bola rolando, amanhã tem um jogaço, tem o principal jogo da rodada e nós vamos mostrar tudo de São Paulo e Palmeiras hoje, aqui amanhã obviamente também no Gazeta Esportiva e vamos repetir muito a rodada de hoje, muita arbitragem, muita reclamação, confusão, mas teve bola rolando também, nós vamos mostrar tudo isso e temos um convidado internacional no nosso programa de hoje, jogador do Olimpíde de Marseille, rápido intervalo, a gente volta já. Ok amigos, de volta com o Mesa Redonda, o Futebol Debate, não percam o Papo dos Campeões. Paulo Sérgio fala assim, não precisa falar nada, mas eu falo, eu né, parceirão, Papo dos Campeões bombando a partir de, logo depois do Mesa, hoje com o Luizão, resenha maravilhosa, tá? A gente vai falar mais disso durante o programa. Boa noite, Michele Janela. Boa noite, Flávio Prado, boa noite aos nossos telespectadores do Mesa Redonda, o Futebol debate. Olha só, a primeira enquete que está no ar no site gazetesportiva.com para você votar o que vai dar no resultado do clássico de amanhã. vai dar vitória de São Paulo, vai dar empate ou vitória do Palmeiras, esse clássico de segunda-feira no Morumbi. Vote lá no site gazetesportiva.com, tá certo? E hoje nós temos uma série de presentes maravilhosos para você que está em casa. Tem que colocar a hashtag Mesa Redonda no Twitter. Então vamos lá, o primeiro presente da noite é uma camisa do São Paulo, o Terror do Morumbi, tamanho M, acompanhada de um par de ingressos para o show da banda Ultraja Rigor no Ginásio do Corinthians, dia 25 de junho, com camiseta da Toco, tamanho M. Agradecimento especial ao Marcelo Novato aí que está produzindo esse showzaço super legal. Segundo presente da noite, camisa do Palmeiras feminina, tamanho M, e uma luva de goleiro profissional da Poker. Muito obrigada ao pessoal da loja Gold Placa lá de Santo André. Olha, gente, essa luva é especial, viu? E terceiro presente da noite, bola oficial da Topper em parceria com a loja Gold Placa de Santo André e um voucher só, viu? Vai ser um voucher só, Luca, porque o outro voucher a gente vai entregar no domingo que vem, tá? Então é um voucher pra festa da quermesse da paróquia São Pedro Apóstolo, lá na minha moca e o livro Pelé, Minha Vida em Imagens. Ali tem dois vouchers, mas é um voucher de 50 reais, que você vai poder curtir lá na quermesse da paróquia São Pedro, lá na rua Ibitinga, do Padre Jesus. Um beijo pro Padre Jesus. Olha que bênção, né? O Padre já chama Jesus. O nome do Padre, hein? O Padre Jesus. Não é? Eu não conheço pessoalmente, mas quero muito... Não, mas é um nome maravilhoso. Eu quero que o Padre venha abençoar a gente aqui no nosso departamento de esportes, viu Padre? Tá convidado. E um beijão também pro José Roberto Dias, o pai dele sempre assistiu ao Mesa Redonda, fico muito feliz. E um beijo pra filha dele, Roberta, que estudou comigo e conheceu aqui a nossa equipe da TV Gazeta. Beijão pra vocês, viu? Maravilha, maravilha. Nosso convidado de hoje, ídolo da torcida Santista, jogador internacional. Quando a gente ouviu falar dele, ele já vinha da Bélgica. Negócio impressionante. Chegou aqui, fez muito sucesso e hoje joga no Olympique de Marseille. Vamos lá. O nosso Mesa Redonda deste domingão promete aflorar sentimentos puros como amor e saudade na imensa nação Santista. Tudo porque o convidado de hoje do programa deixou uma ótima impressão com a camisa do peixudo. Luan Pérez Petrone, o nosso querido Luan Pérez, é zagueiro do Olympique de Marseille da França e brilhou aqui no Brasil exatamente pelo Santos. Revelado pela portuguesa e com passagens por Ponte Preta, Ituano, Santa Cruz e Fluminense, o Luan Pérez vai conversar muito com a gente aqui no Mesa sobre futebol. Bienvenue, Luan. Bem-vindo. Legal. Muito bem-vindo, Luan Pérez. Muito obrigado por atender o nosso convite. E você tem muita coisa bacana pra falar e é verdade, o torcido do Santos tem muita saudade de você. Você sente saudade daquela loucura toda que foi aquela arrancada do Santos quase ganhando uma Libertadores? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. É muito feliz de estar aqui. Um programa que já faz um tempão que... Programa tradicional, né, da televisão e eu lembro quando eu era bem menor e criança assistiu o programa juntamente com o meu pai. Então, boas recordações. E, cara, foi uma... Foi uma... Vivi altos e baixos dentro do Santos, né, tanto desde uma final de Libertadores até um campeonato paulista ali que quase nós levamos um susto ali na última rodada, mas conseguimos, né, sair dessa. Então, experiências fantásticas. Foram dois anos de Santos maravilhosos. Então, só tenho a agradecer todo mundo, né, São Paolo também que me trouxe para o Santos agora também me levou para o Olimpíada. Então, sou muito feliz. Apoio da torcida também, a gratidão que eles têm. Assim, eu fui no estádio agora também assistir o jogo contra o Palmeiras, né, na Vila e o carinho que eles têm. Então, fico muito feliz por essa... Por esse carinho que eles continuam tendo comigo. Ô, Luan, a gente está falando de futebol francês. O campeonato em si é um campeonato que normalmente já vai dar Paris Saint-Germain, mas o futebol francês é visto como o grande favorito a ganhar a Copa do Mundo. É uma seleção espetacular. Como é que está o ambiente lá? Eles também acham isso ou eles apontam a brasileira como favorita? Ah, cara, eu acho que... Ele, claro, no nosso time tem três jogadores, né, que jogam na seleção francesa. O zagueiro William Saliba, que é do Arsenal, está emprestado, não sei se vai continuar. O Camará, que agora já foi para o Aston Villa, né, e estava com a gente até esse último jogo. E o Gendulzi, né, que é também emprestado do Arsenal, mas acho que agora o Olympique vai acabar comprando ele. Então, são grandes jogadores. Então, eles confiam no futebol deles lá e se põem como favoritos, né. Claro que nessas últimas quatro partidas que eles tiveram agora, né, eles acabaram não ganhando nenhum jogo. E, cara, eu sempre converso com o Gerson lá, conversava também com o Luiz. Eu não tenho dúvida de que, pelo menos para mim, o Brasil vai chegar forte como um dos favoritos. Pelo nível que eu vejo de futebol lá também, né, eu vejo jogos. Tem outros companheiros que jogam na seleção croata, na seleção da Polônia. Então, eu sei que eu vejo o Brasil ali juntamente com a França, claro, e a Argentina como as favoritas ao título. Mas eles também, eles sempre brincam com a gente, né. Quando a gente peteca a bola, faz uma jogada diferente, já falam Brasil, Brasil, né. Então, eles sabem do futebol, sabem da força e sempre respeitaram o Brasil. Como é que está o Gerson? Cara, agora está super adaptado, né. Ele chegou, teve um pouquinho ali no começo de dificuldade na adaptação, língua, tudo, né, comida também. Mas, depois que ele entendeu ali também o sistema de jogo que o São Paulo queria com ele, que era um pouco diferente do que ele fazia no Flamengo, mais adiantado, mais perto do gol, ele começou a ir super bem, começou a ser convocado para a seleção brasileira também, né. Um jogador de nível altíssimo e no final do campeonato foi imprescindível, foi muito importante para a nossa classificação para a Champions. Legal. O Luan vai ficar com a gente, obviamente, o programa todo. Vamos bater muito papo. Antes, só apresentar o resto da mesa, né. Boa noite, Sosmar Garrafa. Boa noite, Paulo Sérgio. Boa noite, Chico Lang. Boa noite, Líder. Parabéns pela arbitragem de hoje, que é o que eu tenho em tal domínio, lá na Neuquímica Arena. Foi uma arbitragem impecável. Nossa Senhora, eu vou falar uma coisa para vocês. Cada vez eu tenho mais convicção que os hábitos do Brasil são os hábitos mais honestos do mundo. Porque é impossível fazer o que eles fazem querendo prejudicar alguém. Porque se você quer fazer alguma coisa desonesta, você tem que ter o mínimo de capacidade. E eles não têm. Então o incompetente não faz nada. Eles são bumbum de nenê. Eles são bumbum de nenê. Faz qualquer coisa. Mas não foi só no jogo do Correia. Nós vamos discutir isso aí. Não, mas não é só. Eu acho que foi o jogo pessoal. Olha, o jogo do Botafogo. Botafogo Internacional. Os caras me fizeram torcer com o Botafogo. Não tem nada que ver com o Botafogo. O Botafogo ganhou no final. Absurdo. Só lá em Curitiba que a coisa andou legal, funcionou bem. Mas olha, coisas absurdas. Boa noite, mestre Alberto Helena Júnior. Tudo bem? Tudo jóia. Grande abraço a você. E eu gostaria de fazer uma perguntinha para o Luan, se você me permitir, a respeito do Gerson. O Gerson foi o cara que mudou a cara do Flamengo em 2019. Desde que ele saiu do Flamengo, o Flamengo entrou em parafuso. Ele está sendo bem aproveitado na posição de meio armador lá, o Luan. Ou o São Paulo inventou de botar ele na ponta esquerda, botar ele de atacante. Como é que é? Você viu que é um probleminha no áudio, a gente já vai acertar a posição, mas deu para ouvir a pergunta, né? Então, como eu disse, no começo ele teve alguns problemas, né? Tanto de adaptação externa, mas também de campo, assim, porque ele fazia uma função totalmente diferente que ele fazia no Flamengo, que ele era segundo volante. No Olimpícico ele começou a jogar mais de meio armador, sempre foi o Paier, né? O Dimitri Paier, mas ele sempre fazendo essa função meio que aberta ali, meio que de ponta esquerda, então completamente diferente para ele. Mas a partir do momento que ele entendeu essa função, ele... O São Paulo insistiu bastante nele nessa função, tanto que no começo, assim, ele mesmo não gostando, não querendo, o São Paulo manteve ele nessa posição. Porque o São Paulo é um treinador que sempre muda as posições, eu também lá, a maioria dos jogos acabei jogando de lateral esquerdo, né? O São Paulo não estava acostumado, então... Aqui no Santos você já chegou a jogar algumas vezes, né? Com ele. Com ele, sim, né? Com os outros treinadores nunca, sempre de zagueiro, mas com ele no Santos, sim, joguei algumas vezes de lateral esquerdo e lá, acho que 90% dos jogos eu acabei jogando de lateral esquerdo, então tive que me adaptar também nisso. Mas em relação a ele, ele como ponta ali no final da temporada, ele foi imprescindível, dando muita assistência. Ponta mesmo? Jogou de ponta? Jogava, cara, jogava de ponta. Tinha jogos até que eu, quando eu ia pra... Quando eu fazia, no final da temporada mesmo, assim, que eu fazia a função de zagueiro, ele jogava de lateral esquerdo. Ele chegou a fazer ali pelo menos quatro partidas de lateral esquerdo, assim, e sempre indo muito bem, fazendo gols, então... Mas principalmente quando ele jogava na ponta, assim, ele... Principalmente no segundo turno, assim, ele... De janeiro pra cá, quando começou o segundo turno, fazendo muitos gols, dando muita assistência, sendo sempre um dos melhores jogadores em campo. Ô Luan, aqui no Brasil se contesta muito, principalmente o Vitor Pereira, do Corinthians, mas até com o Abel Ferreira, enfim... Essa coisa de mudar o time bastante, de jogo pra jogo. Como é que tem sido isso pra vocês no Olimpique e na França? Isso é normal, não é normal? Como é que funciona lá? Sim, é normal. Ele sempre muda o... Tanto a forma de jogar, né? A formação nossa, quanto... Quanto os jogadores também. No Santos ele já rodava bastante. Tinha jogos que eu jogava de zagueiro, tinha jogos que eu ficava no banco, tinha jogos que eu jogava de lateral esquerdo. Lá no Olimpique a mesma coisa. Eu era... Eu fiquei muito pouco jogo, assim, de fora, né? Eu joguei, acho que de 55 jogos que teve na temporada, acabei jogando 50. Foi muito legal o meu número. E muitos jogos de zagueiro de lateral esquerda, e tanto como eu disse, tinha jogos que eu fazia a zaga, o Gerson fazia lateral esquerda, mas na hora que a gente tinha posse de bola, o Gerson avançava e eu meio que vinha pra lateral esquerda. Então era sempre um sistema diferente. E como eu sempre falo do São Paoli, né? E... Já conheço ele há muito tempo. Uma coisa que eu sempre deixo bem clara em relação a ele, que eu acho diferente dos outros treinadores, é que ele sempre joga em função do adversário, assim. Ele não tem um... Jorge Jesus, por exemplo, tinha aquele time, aquela formação e pronto. Ele, cada jogo, é uma função. Se a gente vai jogar contra o... Contra o Nice, a gente joga de uma função. Se a gente vai jogar contra o Paris Saint-Germain, que tem um outro estilo de jogo, ele já arma o time de outro jeito, como ele armou. Então ele sempre mexe. A gente vê os vídeos a semana inteira das equipes. E vamos pro campo treinar em cima disso e sempre, todo jogo tem alteração. Mesmo se não de jogador, mas pelo menos, taticamente, com certeza, de um jogo pra outro muda. Pra você, como atleta, isso é bom ou ruim? Cara, é bom. Eu acho que, tipo assim, né? Acho que tem até um limite, assim, de mudar as posições, né? Tanto que eu sou zagueiro, posso fazer a lateral esquerda, mas não vou jogar também de ponta esquerda, né? Mas o São Paulo, obviamente, tem essa noção. Ele sabe onde todo mundo pode render, né? Ele sabe que eu posso render aqui e ali, mesmo eu não sendo tão fã de jogar. Já deixei isso claro pra ele, assim, né? Que eu não sou o maior fã de jogar de lateral esquerda, mas ele sabe o que faz. Ele tem essa confiança em mim e posso render pra ele na lateral esquerda também. Mas pro time, em geral, teve resultado. Ficamos em segundo no campeonato, então tá sendo bem bom pra gente. Aproveitar o Luan, né? Pra fazer. A gente tá, já já vamos mostrar o jogo do Corinthians, né? Tudo que aconteceu e tal. Mas garrafa, Paulo, Chico, Miller, o mestre já fez uma pergunta. Vamos conversar com o Luan Pérez? Então, primeiro é muito legal, né, Flávio? Receber o Luan aqui, um cara que conhece o programa, um cara que a gente viu muito de perto no Santos. E agora nessa experiência lá no futebol francês e a gente, a distância, óbvio, a gente acompanha o mundo, acompanha o Neymar, lá na França. Porque aqui até o próprio brasileiro, às vezes, fica meio assim com o Neymar, o Neymar, aquela história. O brasileiro não tem até muita empatia com ele, não. Ninguém tá discutindo o quanto joga o Neymar. Como é que é o público francês, o torcedor francês, de um modo geral, reage em relação ao comportamento do Neymar, enfim? Cara, é claro que nós somos uma equipe bem rival do Paris Saint-Germain, né, um dos maiores rivais, um dos maiores clássicos do futebol francês. Então, é claro que a nossa torcida não gosta nem um pouco dele. Mas mesmo quando a gente foi jogar contra o Paris Saint-Germain no Parque dos Príncipes, eles, na hora de dar os nomes ali, na hora que o Neymar pegava na bola, a torcida vaiava bastante. Então, foi uma coisa que eu até cheguei em casa e contei pra minha esposa, né, que, poxa, é... É meio inacreditável, né? A torcida do Paris, na casa deles, vaiando o Neymar. É isso que chega pra gente também, né, Luan? Sim, e nós acabamos jogando contra eles, o segundo turno, duas semanas após a eliminação deles na Champions, né, pro Real Madrid. Então, ele sofreu bastante ali, toda hora que pegava a bola, tinha vaia da torcida, então foi bem... O clima pra ele tava bem ruim, imprensa também, né, os jornais falavam que chegava virado pra treinar, aquela... Resumindo, a vida não tá muito fácil pra ele lá, não. Não tá muito fácil, mas jogadores desse nível, né, também, eles são mais perseguidos, querendo ou não, mas o Neymar, ele sabe lidar com isso. Isso não é a primeira vez que aconteceu, já aconteceu outras polêmicas dele antes e sabe lidar com isso. Então, o jogador de camisa 10 da seleção brasileira, ele tá preparado pra isso. Ô, Luan, diga uma coisa, aproveitando o que o Garrafa tá tocando no assunto do Neymar, você acha que essa próxima Copa é a última do Neymar? Ou você acha que ele tem mais uma oportunidade na próxima, daqui a oito anos? Cara, complicado falar, ele tá com... ele é de 92, ele tá com 29, 30 anos, ele tá com 30 anos. A próxima Copa ele teria 34, né, 34 anos, então, acho que seria possível pelo tão bom jogador que ele é, né. Tem que jogar mais recuado pro meu campo, né, me parece, né, não sei. Sim. A princípio eu penso assim. Sim, acho que talvez ele não vá ter a mesma pegada, intensidade que ele já teve ou tem hoje, mas eu não sei se o mental dele vai querer, né, porque ele até já deu uma entrevista, se não me engano, falando que seria a última Copa dele, né, então ele é muito cobrado em relação a... Pela imprensa, pela torcida, ele é muito cobrado e aí depende da cabeça dele se ele vai querer ou não, mas porque acho que de bola ele tem pra jogar mais uma Copa, com certeza. Você tá com quantos anos só, desculpa, só pra mim? 27. Quanto? 27. Pô, tá na flor da idade ainda, tem muito chão pela frente. Sim, Deus quiser, ainda tem bastante lenha pra queimar. É de lá futebol inglês, né, se Deus quiser. Também é, futebol inglês, vocês falam sempre a maior intensidade, né, o melhor campeonato do mundo, né, nacional, então seria um... Ou futebol alemão lá, onde o Paulo Sérgio fez sucesso, né? Sim, em grandes ligas, né, grandes ligas sempre chamam a atenção, mas a França também tá sendo um aprendizado bem legal, bem interessante, eu tô gostando muito. Quando eu fui, eu ainda tava um pouco preocupado de como seria a adaptação e tudo, mas consegui me adaptar super bem. E vou falar francês très bien? Je ne parle pas français. Je ne parle pas français. Tá bom. Até porque essa questão da língua, né, eu, a minha esposa fala mais do que eu, até porque quando eu tô no clube, eu preciso falar com a fisioterapia, preciso falar com o departamento médico, acabo falando inglês, né, porque eu aprendi inglês quando eu tava na Bélgica, então, todo mundo dentro do clube fala inglês, ou na cidade também consigo me virar bem, então eu não tenho... Aí acabo não forçando o meu francês. Porque gozaram, gozaram o Benedetto, porque ele não falava, né, o Benedetto quando tava lá foi muito gozado porque ele não falava francês, não é isso? Não falava francês, aí também acho que ele não falava inglês, aí acabava não conseguindo se... E esqueceu o espanhol, né, ele voltou muito de lá. A esposa dele tá aqui falando, tá aqui nos bastidores do programa. A gente conversou já bastante e tal. Ali, ela tá ali, ó, bem bonita ali, loira. E tá gostando da França? Tá apaixonado. Ui, 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 cê viu? Ui, ui, ui. Responda o Sérgio, sua pergunta pro Luan. Bom, Luan, é, tenho duas perguntas, boa noite, é um prazer enorme tá com você aqui. Trinta e quatro partidas, é, no campeonato francês, mantendo uma regularidade, é, nas copas também, praticamente jogou todos os jogos, isso é muito importante pra um atleta. E, mas voltando um pouco no, no garrafo, Mbappé, Neymar e Messi. Onde o São Paulo te colocou? Vai marcar quem? Vai marcar quem? Qual que é mais difícil? Foi uma experiência bem legal, nós fizemos dois, nós fizemos dois baita jogos contra eles, primeiro nós empatamos 0x0, né, até, quando eu cheguei em casa a gente tava até puto assim, porque se tivesse que ter tido um vencedor, a gente jogou melhor, o Hakimi até foi expulso no segundo tempo, nós poderíamos ter feito gol, acabamos saindo com esse gostinho de poder ter ganho, né, e o segundo jogo eles acabaram ganhando 2x1, mas me lembro que no, isso que cê falou, no treinamento da semana, que o São Paulo, ele acaba mexendo muito, né, eu lembro que eu jogava, a gente entrou com 3 zagueiros, e o Gerson acabou fazendo essa ala esquerda, pra marcar, mas quando eu tinha bola, a gente, ele acabava subindo pra ponta esquerda, e eu fazia meio que o, continuava 3 zagueiros ali, uma linha de 4 talvez, mas sem ter que subir, né, e aí eu lembro que uma hora no treino, assim, 2, 3 dias antes do jogo, assim, eu acabei me empolgando e subindo, sem a bola, mas acabei subindo, aí ele já parou o treino, ele falou, você sabe quem que vai tá aqui atrás de você? Ele falou, você sabe quem que vai tá aqui atrás de você? É o Messi que joga do seu lado, o Messi vai tá aqui atrás de você, então você não pode passar a linha dele, você tem que tá sempre por trás dele, se não, ele vai embora, então aí, depois dessa, não subir mais nenhuma vez. Mas é o mais difícil? Cara, como eu sempre falo, né, os 3 são jogadores de nível maior possível, o Neymar acabava jogando mais pelo lado de lá, o Mbappé e o Messi caia mais pelo meu lado, mas, cara, eu achei o Mbappé, assim, muito agressivo, assim, toda hora fazendo facão, toda hora querendo a bola, mais intenso, exatamente, mais intenso, toda hora buscando facão, buscando jogada, correndo nas costas, fazendo fumaça, né? Fazendo fumaça o tempo inteiro, jogador muito difícil de marcar, fez gol no jogo, então, eu achei ele bem, claro que os 3 são muito acima da média, mas ele deu... Não, não. Então, foi 0 a 0. Miller, a sua pergunta pulou. Qual que é a diferença que você viu, né, do futebol francês e o futebol brasileiro, já que você jogou muito bem no Santos? Cara, como eu sempre falo, né, acho que lá o futebol acaba sendo mais rápido, mais intenso, tem essa intensidade maior, esse futebol é mais rápido, parece que mesmo para os zagueiros, os atacantes vêm pressionando mais você, né, não tem essa liberdade um pouco maior que aqui no futebol brasileiro eles acabam andando, lá tem que ser mais rápido com a bola, a intensidade, e também uma outra coisa que com certeza lá é melhor, é a arbitragem. Arbitragem também. Tem um campeonato de várzea na frente da minha casa, a arbitragem é muito melhor, aquele cara que apita de chinelo, de bermuda, sem camisa, muito melhor que esses caras, mas muito melhor. Com a camisa enrolada na cabeça. E quando erra, o cara sai, ele sai, entrega o apito para o outro. Isso é, velho. Tecnicamente, qual o time que você viu, assim, lá na França, que, tirando o Paris, né, que a gente sabe como tecnicamente é muito grande, assim, forte, qual o time que você viu que tecnicamente, assim, é difícil de ver, que você jogou, e fala, caramba, os caras estão passando da bola. Que é muito bom. Então, cara, como eu falei, em relação à arbitragem, só para terminar, eu acho que o VAR é muito mais rápido, e a arbitragem deixa o jogo correr mais, tanto que, teve um detalhe, assim, na primeira partida que a gente, que eu joguei lá, eu estava vindo do futebol, fui para lá, né, dois anos de Santos, aí eu cheguei lá, a primeira partida que a gente foi, até apareceu o lance dessa jogada, que eu acabo, ficou o lance como um peliê, eu consigo tomar a bola do atacante. Você dá o carrinho? Não, eu consigo tomar a bola do atacante, e já saí para o jogo. Só que aí cortou no lance ali, na hora que ele, isso, girando. Aí, nisso que eu saí, ele me segurou pelo braço, mas não pela camisa, só pelo braço, e eu já parei, assim. E aí, o juiz não deu a falta, ele já pegou a bola, foi parar quase dentro do gol, assim, não saiu o gol, mas nisso aí, o nosso goleiro, o Stéph Mandand, o francês, ele já até falou, ó, não para, que aqui não tem, esse tipo de, esse jogado aí, que eu acabo tomando a bola dele, e aí, ali ele vai me puxar, e eu meio que já paro, ele toma a bola de mim, achando que o árbitro ia ficar, achando que ia dar falta, mas não deu a falta, então, ali eu falei, opa, é diferente, então... Os árbitros não tem medo, que o jogo role, né? Eles querem que o jogo role, aqui é diferente, e de times assim, cara, eu achei que o... Quando parece que você pegou assim, caramba, os caras tecnicamente, meu, não tem a bola. O Mônaco, a gente, eles cresceram muito no final do campeonato, quase terminaram em segundo, né, passando a gente, mas, o time que eu mais assim, achei complicado de jogar contra, foi o Rennes, o Rennes tem uma equipe fantástica, eles, eles, segundo turno, a gente perdeu de 2x0 para eles lá, agora, na penúltima rodada do campeonato, e o time fantástico, São Paulo, ele já tinha falado para a gente, porque eles, eles atacam com 5, 6 jogadores agressivos, fazendo facão, jogadores técnicos, e, não é, esses, Brutamonti, né, de, também... É um time muito tático, ele é mais... Isso, não é, esses caras muito fortão, que vai no corpo, é mais um time tático, técnico mesmo, com jogadores muito habilidosos, então... Quem é treinador desse time? Cara... É francês mesmo? Eu acho que é francês, e ele, muito bom, eu acho que ele foi o eleito melhor treinador do futebol francês, essa temporada, da temporada, é isso, ele foi o eleito melhor treinador da Ligue 1. Porque o Tino está morto, ele nem ganhou, parece que jogou o Gélio Sino no Rio de Janeiro. E tanto que o... Eles tiveram um saldo, eles tiveram... Os gols pró deles foram maior que o do Paris Saint-Germain, eles terminaram com mais gols do Paris Saint-Germain. Faziam... Acabava o jogo, a gente olhava... Eles sempre estavam em quarto, ali, brincando com a gente, aí olhava lá, pô, René, 5x0. Então, eles sempre... Legal. Em casa, assim, era 4x5x0 pra eles, assim, na maioria dos jogos, pô, eles tinham um time muito... Tem um time muito bom. Bruno Genésio. Como? É o técnico. Bruno Genésio. É português? É português. É português. Eu sei que ele falou que o melhor treinador... Nós vamos falar do clássico já, já, mas acho que você quer fazer mais uma... Ó, o Luan Pérez vai ganhar a nossa caneca do Mesa Redonda de presente pra ele tomar o seu... Lá na França, ele toma... Um vinho, né? Um vinhozinho, né? Um vinho... Não, na caneca, o vinho, não. Não faça isso, mas ele vai tomar o seu café. Só o Vampeta faz isso, toma em quarto de lá, desculpa. Vai levar a caneca do Mesa Redonda da Contreira Canecas, arroba Contreira Canecas, muito obrigada por todas as canecas que vocês fizeram. E aqui assistindo ao Mesa Redonda, tá a Regina Romanzini, Maíra Tassinari, Rafael, Isadora, um beijo pra vocês, obrigada pelo carinho. E eles perguntam o seguinte, junto com o professor Flávio Dideus, um jogador do Chelsea, disse que as Copas Europeias, ligas, são muito mais fortes que as das Américas do Sul, mas temos muito brasileiros lá. Você acha que elas são tão mais fortes assim mesmo? Os campeonatos nacionais na Europa? Ah, cara, eu acho que é difícil falar assim, porque acho que tudo muda, né? O campo muda, a arbitragem muda, o clima muda, né? Lá parece que é uma coisa mais... jogar no frio. As viagens mudam. As viagens, a gente, por exemplo, viaja no dia do jogo, mesmo quando o jogo é fora de casa, a gente acaba... Porque os nossos jogos, assim, 90% dos nossos jogos foram nove horas da noite, no domingo. Então a gente viajava onze horas da manhã, dez horas da manhã, uma hora de voo, e tá feito, né? Então, acaba tudo mudando, né? Eu acho que são menos jogos, o jogador tem mais tempo de recuperação, então acaba sendo mais positivo pro campeonato de lá, né? Então, acho que as ligas, assim, são um pouco à frente, assim, são um pouco mais difíceis. Eu tive, assim como o Gerson, tivemos um pouco de dificuldade quando chegamos pra adaptação na liga. É um campeonato mais técnico, um campeonato mais tático também, né? Então, tive uma primeira temporada muito boa, mas tive que elevar também um pouco de nível de treinamento, de foco, assim, porque foi bem, um campeonato bem intenso, bem pegado. Só uma coisinha, só pra completar, Bruno Genésio é um treinador e ex-futebolista francês que atuava como meio campista, atualmente comanda o Rennes. Ele tem cinquenta e cinco anos. Ele é francês? Ele é francês. É burro, né? Eu achei que vocês iam falar, que vocês iam falar que vocês iam falar que o TGV, o TGV na França é irritante. Você chega lá, fala assim, tá marcado, nove horas e oito minutos. Você fala, tá de palhaçada, né? Aí você olha, não tem nada na gás. Nove, você é nove e seis, você olha, bom, vou tomar um café. Nove e oito, enfim, entra lá e chega dez e doze. É um negócio absurdo. É um negócio assim. Flávio, na semana passada nós tivemos o Emerson Royal aqui, né? Ele contou tudo aquilo que aconteceu com ele. Isso. O Luan teve uma passagem também quando chegou na França lá, uma novidade, né? Foi pro jogo, ele e a esposa e teve uma surpresinha na casa dele lá, quando ele voltou. Sim, a gente tava, pô, pior que foi logo na primeira semana, cara. A gente tinha entrado, mudamos pra nós, estávamos no hotel, né? Na pré-temporada, e quando nós pudemos mudar pra nossa casa, o primeiro jogo que nós tivemos em casa, eu fui, sabiam na hora do jogo, obviamente, na cidade, então a gente foi, era nove horas da noite contra o Bordeaux e nós fomos jogar, ela foi assistir a partida e quando voltamos pra casa, tava, quando abrimos a porta, já tava todas as, as gavetas da cozinha, né? Tudo no chão, já tudo aberto, já toda a casa revirada, os armários abertos. Ai, que horror. aí eu ainda falei, eu saí antes pra concentrar, ainda falei pra ela, pô, amor, você deixou a casa... Toda revirada? Você colocou a culpa nela ainda? Colocou a culpa nela ainda? Você deixou a porta aberta? Aí o... a porta tava trancada porque ele entrou por uma janela do segundo andar. Olha! Mas aí, nisso nós já, nisso que ela falou que não tinha deixado, nós não sabíamos que tinha gente em casa ainda, nós voltamos pro carro, aí quando os seguranças do clube chegaram, a gente, a gente, acabou vindo a casa toda assim, toda revirada, mas tínhamos acabado de chegar, eles acabaram levando algumas coisas, eles sabiam muito o que estavam fazendo também. Sabiam, sabiam muito o que estavam fazendo. Mas você tem um diagnóstico, né? De que não era você que eles queriam, né? Não, eu... Tanto que tinha um jogador que morava lá antes de mim, né? Ele morava há mais de um... Não lembro se era uma temporada, mas há um tempo já e ele era um jogador que gostava de sustentar mais que eu, tinha relógios, tinha, né? Então, e a gente tinha acabado de entrar na casa, não tínhamos processado foto nem nada, então, eu acho que tiveram azarde. Ladrão azarado, é. Ele contando a melhor e ele contando foi do tênis que ele tinha. E o ladrão que roubou. como é que é isso? Essa foi boa. Eu tinha um tênis, eu tinha um tênis de, um tênis de, um tênis falso, né? Era de marca, era de grife, mas era falso. E aí, e os outros verdadeiros, aí eles levou o verdadeiro, eles levaram o verdadeiro e deixaram o fato. São falsos, que desprezáveis, né? Olha a gente que... Ainda deixou o bilhete, né? Deixaram exatamente o que estavam levando a analisar o tênis. Mas o clube dá bastante suporte nisso de, eles sabem, lá na Europa tem alguns casos desse, não só na França, então, o clube, eles sempre fazem ronda nas casas, assim, eles, quando tem jogo ou quando a gente está no aeroporto, essas coisas, eles ficam, deixam sempre um carro com segurança na frente de casa e de cada casa dos jogadores. E depois disso também, eles melhoraram, aí eles instalaram câmeras na minha casa, alarmes, e agora está bem mais seguro. Amanhã tem o melhor jogo da rodada, amanhã Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras se enfrentam. Que amanhã seja um clássico muito colorido. Vamos ver. foi outro dia que os vizinhos de muro e rivais históricos São Paulo e Palmeiras se cruzaram na grande decisão do Campeonato Paulista. O tricolor meteu uma enorme pressão para cima do verdão e venceu por 3x1 na Casa Sacro Santa. Na volta, foi sufocado pelo Alviverde. Apanhou de 4 no Allianz Parque. Palestra campeão. Um novo choque rei está chegando. Um não, dois. Rivalidade em dose dupla. O de quinta é válido pelas oitavas da Copa do Brasil, jogo de ida no estádio Cícero Pompeu de Toledo. O de segunda-feira, também no Morumbi, é pelo primeiro turno do Brasileirão. O Palmeiras vem de goleada, segue invicto, líder, melhor ataque, melhor defesa. Abel, entretanto, tem algumas dúvidas. Espera pelas recuperações de Rocha e Veiga. O Zé Rafael suspenso está fora. Já o São Paulo perdeu a invencibilidade na última rodada. Vem oscilando, mas tem sido um ótimo mandante. Rogério Senna lamenta que o departamento médico esteja lotado. Vem aí. Um verdadeiro jogo de xadrez? Competir contra o Palmeiras é jogo pesado, jogo duro. Tenho certeza que para eles também será um jogo difícil. Agora o momento é tentar recuperar os jogadores, porque o grupo como um todo, não temos ninguém para voltar. Não temos Alisson para voltar agora, o Sara não volta, o Nicão não volta, o Colorado não volta, tem mais um monte de gente lá, o Caio agora que lesionou, também não volta, fez cirurgia. Eu acho que nem eu vou enganar o Senna, nem o Senna nos vai enganar a nós. vai ser, somos nós contra eles, em casa deles, ele a impor o jogo deles e nós a impor o nosso jogo. E o que eu vou pedir aos meus jogadores é cabeça fria e coração quente. Bom, algum favoritismo para você, Garrafa? Total. Palmeiras. Total. Total. Mesmo no Morumbi? Mesmo no Morumbi. Isso significa que o São Paulo não pode conquistar uma vitória amanhã? Claro que não. Mas quando você me pergunta favoritismo, a gente vai ter base do quê? Daquilo que o Palmeiras está fazendo, daquele elenco que o Palmeiras tem, peça de reposição. O Veiga não está nem à disposição e nem vai estar à disposição para amanhã e o Palmeiras está jogando a bola que está jogando. O São Paulo deu dois chutes no gol contra o Botafogo. Então, partindo desse princípio dos problemas que tem o Rogério, daquilo que o Palmeiras está jogando e daquilo que o São Paulo jogou na última partida, o Palmeiras é o grande favorito. Claro que tem que esperar a bola rolar, são 90 minutos dentro do Morumbi, tem toda essa questão, o Abel parece que não vai jogar, está com Covid, não vai ficar no banco de reservas. Seguramente não vai. Então, está com Covid, não vai poder comandar a equipe. Isso para mim faz uma diferença. Se eu olhar para a referência, está aqui o Paulo, o Luan, o Miller, você não ter o seu técnico ali no banco, acho que de uma certa forma pode dar um pouquinho de vantagem para o São Paulo, mas para mim o Palmeiras é grande, mas muito favorito amanhã, Flávio. E para você, Miller, o São Paulo, o Palmeiras é grande favorito também? Olha, Flávio, sem dúvida nenhuma se você olhar o time do Palmeiras que vem fazendo, o time do São Paulo, teoricamente o Palmeiras é o favorito. Mas o São Paulo joga no Morumbi, eu tenho certeza que o Rogério Ceni está falando para os jogadores se inspirarem naquela primeira partida da final do Campeonato Paulista, em que o São Paulo sobrou em campo e venceu com todos os méritos. Eu acredito que o São Paulo é favorito pelo fato de estar jogando em casa e diante da sua torcida o São Paulo, o jogador sempre dá uma resposta positiva em jogo grande, não em jogo pequeno. e o Palmeiras é um time que joga e deixa jogar. Independente da eficiência do Palmeiras, eu acredito que o São Paulo vença o jogo amanhã. E há um detalhe aí que se o São Paulo não ganhasse o jogo, ele começa a ficar para trás. O Fluminense ganhou, o Atlético Paranaense ganhou, o Corinthians ganhou, embora o Corinthians seja num nível mais acima, né? O Atlético Mineiro ganhou. O Atlético Mineiro ganhou, começa a ficar muito atrás, né, Paulo? Não, sem dúvida nenhuma. Agora, como o Miller falou, o São Paulo, e eu me lembro muito bem dos clássicos importantes no Murumbi, dois jogos contra o Corinthians, atropelou a equipe do Corinthians, fez uma marcação, o primeiro jogo da final também jogou muito bem. Então, no Murumbi, eu já não vejo tanto favoritismo como o Garrafa ver para essa equipe, para esse jogo. Mas, é lógico que o que o Palmeiras está fazendo, o que fez contra o Atlético Goianiense em cinco minutos, pode fazer num clássico. Agora, num clássico é sempre muito mais difícil. Eu fico ali 50 a 50. 50 a 50. E você, Chico? Olha, Flávio Prado, meu pai sempre dizia uma frase, dentre várias frases legais que eu me lembro, ele dizia para mim o seguinte, só o Peru morre na véspera. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, o São Paulino não tem que ficar preocupado, não. O São Paulino tem que ir para o jogo com esperança de ver o São Paulo vencer, sim. O São Paulo tem condições técnicas para fazer isso, principalmente jogando no Morumbi. O São Paulo, como disse o Miller, jogando no Morumbi, ele se sai muito bem. E está provado aí pelas estatísticas. Eu não sou muito de estatística, porque eu acho que futebol é complicado, sabe? Estatística é legal para basquete, para vôlei, que sempre ganham melhor. Está aí o Lebron James, que o diga, né? Que arrebentou na final da IBEI. O Paulo Sérgio gosta da IBEI. Aí, então, não dá para você prever. Então, acho que o fator casa é importante, sim. O São Paulo vai se impor, vai tentar derrubar o Palmeiras e aproveitar a ausência do Zé Rafael, aproveitar, talvez, a ausência... Do Rafael, não, do Veiga. do Veiga. É, do Veiga. Mas o Zé Rafael, parece que o... Levou o cartão amarelo também, no Barça. Também está, né? Também está. Então, eu acho que tem que aproveitar esses buracos aí, essas brechas, para poder conseguir vencer o Palmeiras. Eu acho que não vai ser um jogo fácil para o Palmeiras. Todo adversário que o Palmeiras supera, o adversário fica fazendo o quê? Esperando o Palmeiras jogar. Vê o que o Palmeiras vai resolver diante de uma jogada. O São Paulo, jogando em casa, sufoca o adversário. Joga no campo do Palmeiras. Você vai ver se o Palmeiras não vai ter dificuldade. A zaga do Palmeiras é a defesa menos vazada, mas é a defesa menos exigida. Quando é exigida, mostra as suas fraquezas. O São Paulo tem que jogar assim. Joga em cima do Palmeiras. Marque no campo do adversário. Ataca. Seja objetivo. Só o São Paulo tem condições de vencer o Palmeiras porque tem time para isso. Agora, basta colocar em prática isso que eu estou dizendo. E vai enfrentar o melhor ataque do campeonato. É claro que o Miller disse, o próprio Paulo, o Chicão, e eu também disse. É óbvio que o São Paulo pode ganhar amanhã, mas o desenho que está sendo feito, eu apostaria nesse momento no Palmeiras. Nesse momento no Palmeiras. O São Paulo precisa dar uma resposta muito boa amanhã para sair com a vitória. É possível jogando em casa, o peso da camisa, lógico que é possível, mas tem que dar uma resposta muito positiva que não vem dando. Em casa até vem tendo bons jogos. Helena, e aí? Para você, esse favoritismo do Palmeiras está claro ou você vai mais na linha do que disse o Chico e o Miller? Na verdade, você quando escolhe o favorito, você se baseia no passado, mais recente. Quer dizer, o que é que o time está fazendo? O que é que um está fazendo? O que é que o outro está fazendo? No caso presente, é óbvio que o Palmeiras é favorito pelo que ele fez até agora em relação ao que fez o São Paulo. São Paulo é um time muito oscilante, muito imprevisível, inclusive na escalação, você não sabe que São Paulo vai enfrentar o Palmeiras. O Palmeiras, mais ou menos, a gente já sabe com os desfalques que tem e o Zé Rafael é um grande desfalque, tem sido um jogador muito importante no funcionamento do time do Palmeiras. Mas, em princípio, é o Palmeiras. Luan, você tem visto o campeonato a ponto de ter uma ideia desse nível de duelo? Sim, tenho acompanhado, principalmente agora que eu estou no Brasil aqui, sempre busco acompanhar as partidas, gosto bastante. em relação a esse duelo, cara, acho que jogo bom, Palmeiras também acho que é favorito pelo que vem fazendo aí, não só nesse campeonato, mas nos últimos anos, né? Mas jogo bom, Morumbi, como o Miller falou aí também, último jogo no Morumbi na final do Polo, isso, São Paulo soube se impor e soube ganhar a partida e ganhar bem. Então, claro que São Paulo entrar também, como entrou, vai ser difícil, mas se tiver que apontar um favorito, acho que hoje, o Palmeiras é favorito, não só pelo que vem fazendo hoje, mas nesses últimos anos. Ô Luan, eu queria tirar uma dúvida, o Palmeiras fez 22 gols de cabeça nesse ano, 22, a maioria deles de zagueiros, Murilo, o Gomes, todo mundo sabe disso, que é uma jogada forte, por que que não se consegue marcar? Qual é a lógica, você fez alguns gols de cabeça também, por que que não se marca uma jogada que todo mundo sabe o que vai acontecer? Ah, cara, é complicado, né, porque o zagueiro está ali para querer tirar, o atacante, o zagueiro deles está ali para querer fazer, né, claro que na maioria das vezes a zaga acaba tirando, né, de tantos cruzamentos que tem na partida, tantos escanteios que tem na partida, a zaga acaba tirando a maioria, mas no próprio treino nosso lá de bola parada sempre falam que hoje uma das principais armas para ganhar uma partida é a bola parada, todo mundo sabe, quem jogou também sabe, porque hoje em dia é futebol fechado do jeito que é armado, tem time que se fecha ali atrás e um dos pontos fortes, uma das chances assim para ganhar a partida, uma das principais armas é a bola parada se o time treinar bem, então, como você falou, Palmeiras tem grandes cabeceadores, o Gomes, aí vem Gustavo Gomes. Então, mas lá vocês treinavam por zona ou marcavam individualmente? Porque o maior problema hoje é a maioria das defesas não entenderam que tem que marcar o Gustavo Gomes, tem que colocar um cara em cima dele porque a maioria dos gols sai dele. Com certeza. E lá, qual é a formação que você jogou ou qual você prefere? Como também antigamente era a Mina e o Vitor Hugo também fazia um gol pra caramba de cabeça. Desde o tempo do Filipão, o Palmeiras quando o time praticamente reserva o Campeonato Brasileiro já fez muitos gols de cabeça. Sim, então, eu acho que como você falou, pelo menos lá a gente o Sampaoli, ele faz, eu por exemplo, ele deixa sempre um jogador no primeiro pau e dois jogadores na zona que é eu e não acaba sendo outro zagueiro mas sim um volante e aí ele pega ele faz marcação individual em quatro ele faz uma zona mista então, três por zona e quatro individual assim sabe, então ele acaba mesclando a gente é responsável na zona mas como tem marcação individual também os atacantes da equipe deles os dagueiros né eles acabam não chegando com aquela força na gente porque já tem gente marcando individual então facilita pra zona atirar também então evita que ataque a bola né evita que ataque a bola exatamente e nós que estamos ali sem marcação é mais fácil de tirar e tanto que nesse campeonato francês nós tomamos acho que só um ou dois gols assim de bola parada o segredo é tacar a bola sim o segredo é tacar a bola o Gomes fez como é que foi o gol do Gomes agora? quem testou no primeiro pau? e até a bola bola fraca não precisa ser uma bola forte quem testou no primeiro pau? foi o Rony o Rony o Luan né o Luan o Rony desse tamanhinho quer dizer ele atacou a bola é e ataca até com bola fraquinha não precisa ver muito forte não tocou a campainha atenção o presente que está saindo agora é a bola oficial da Topper em parceria com a loja Gold Placa de Santo André e um voucher no valor de 50 reais pra que hermesse da paróquia São Pedro Apóstolo pra você gastar 50 reais lá na festa junina da paróquia a festa junina acontece dias 18, 19 né? que foi ontem hoje aí dia 25, 26 e na quarta-feira dia 29 que é dia do padroeiro São Pedro lá na minha moca e o livro Pelé Minha Vida em imagens vai pro Flávio Humberto Pereira muito obrigada Flávio Humberto Pereira tem uma semana pra pegar o seu presente aqui na TV Gazeta a produção vai entrar em contato com você a gente ainda tem dois presentes camisa do Palmeiras feminina tamanho M com a luva de goleiro profissional da pôquer atenção, hein? e o outro presente é a camisa do São Paulo terror do Morumbi e par de ingressos pro show do Traje a Rigor dia 25 de junho presente do Marcelo Novato tá? então tô esperando hashtag mesa redonda no Twitter ó, tá tudo muito bom tá tudo muito bem mas vamos ver se realmente o Palmeiras é tão melhor que o São Paulo quem é melhor pro jogo de amanhã? seguinte, gente não dá tempo de dar opinião é só ó, esse aqui esse aqui ele pronto menor goleiro quem é? Jandre ou Everton? Everton Everton você fala ou não? você entra? entra com a gente? então bora o Everton o Everton o Everton Chico? o Everton o Everton mestre? o Everton Michele? o Everton pulei aqui mas é em frente lateral direito Rafinha ou Mike? Rafinha 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 Michele? vou de Rafinha mestre? Rafinha Rafinha aqui vai ter que fazer um gato aí porque São Paulo deve jogar com três zagueiros nós vamos puxar o Danilo pra compor a zaga, tá? Diego Costa ou Gustavo Gomes? Fácil, Gustavo Gomes ah, Gomes melhor zagueiro do futebol brasileiro Gustavo Gomes Gomes Chico? dói falar isso mas Gomes 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 mestre Gomes Gomes também eu gosto muito do Diego Costa mas hoje não dá Arboleda e Luan Luan ah, o momento é Arboleda Luan tá voltando agora Arboleda Arboleda Chico Arboleda é disparado Mestre Miller Arboleda que é mestre também Michele Arboleda Mestre Luan eu vou de Arboleda acho que deu Arboleda Arboleda então tá dois a dois Wellington ou Piqueires? Piqueires dois bons jogadores Piqueires tá numa boa fase o Wellington ou Piqueires? sim o Wellington, meu amigo isso foi pela amizade Chico tem que botar no Piqueires é outra trolha também não tem jeito Miller gosto muito do Wellington mas o Piqueires ele tá tendo uma regularidade muito grande Michele Piqueires mestre Piqueires eu vou de Wellington mas acho que deu porque ele é esse deu três a dois aqui foi aquela aquela ajeitada imagina o Danilo voltando pra compor a zaga Léo Pelé ou Danilo? não tivesse ajeitado qualquer um colocasse ali é Danilo pode pôr os Danilo também até na lateral esquerda também Danilo Danilo Chico outro também que não tem jeito os caras não tão ganhando a toa né um dos melhores jogadores do Brasil na posição Danilo Danilo mestre até de goleiro Danilo Danilo também em frente Pablo Maia ou Gabriel Menino? Ih rapaz o Menino ainda tá precisando se firmar o Maia vem de lesão eu vou ficar com o Maia vai o Menino tá precisando ainda da se recuperar daquilo que ele sabe jogar Maia Maia dois Maia Luan Maia Chico Pablo Maia Miller Maia Pablo Maia Mestre Maia Maia também como é que tá? Não tá tão favorito assim hein aqui tá meio coladinha Rodrigo Nestor ou Gustavo Scarpa? Opa Scarpa Cara eu gosto muito do Nestor vou ficar com o Nestor eu gosto do Scarpa também mas o Nestor Scarpa Scarpa Chico eu vou ficar com o Nestor também agora você teve chance ali né é é não tem jeito um jogador de meio campo ele tem que ter uma cereja e o Scarpa tem é Scarpa mestre Scarpa o Scarpa também o Palmeiras abre dois pontos de vantagem Igor Gomes ou Gabriel Verão? Verão o momento é do Verão também Verão Chico Olha eu vou ficar com o Igor Gomes Igor Gomes imaginei te dou uma explicação porque ele tá cumprindo uma função tática no São Paulo muito importante tá mas tudo bem coisa que não era ele não fazia isso ele tinha outra função Miller Verão Mestre Verão 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 eu vou de Igor Gomes mas perdi longe né e o Palmeiras vai disparando agora vamos lá Luciano ou Dudu? facinho essa Dudu ah Dudu Dudu não é? Dudu Chico é outro que não tem jeito Dudu ah Dudu né Mestre Dudu Dudu também aqui ficou tranquilo tá 7x3 pro Palmeiras Caleri ou Rony? ah eu vou com o Caleri que satisfação que alegria vou com o Caleri 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 você é Rony né Chico? não só Caleri aliás o Corinthians devia ter contratado Caleri tá atrás de centroavante dando sopa lá São Paulo foi lá o que é melhor é Palmeiras e São Paulo não tem nada a ver com o Corinthians só pra você saber o Corinthians hoje não tem centroavante ele tá no melhor momento da sua carreira no São Paulo né Caleri eu também vou de Caleri toca no Caleri que é gol Mestre Caleri se há alguma esperança ela é o Caleri deu Caleri então ficou pra 7x4 nós vamos o técnico não vai estar no banco mas é o é o Abel Ferreira que tá trabalhando no time então Rogério sendo o Abel Ferreira Rogério tem tudo pra ser um dos melhores técnicos do país mas nesse momento é do português Abel é o momento é do Abel Luan eu gosto muito dos dois mas o Abel pelo que vem fazendo pelo que faz pelo líder do campeonato o Abel Chico olha eu vou votar em quem se vira nos 30 então eu vou votar no Rogério Ceni Rogério Ceni Miller no momento é o Abel é o Abel é o Mestre agora é o Abel agora o Abel mas eu acho que o Rogério vai mais longe mas tudo bem deu um 8x4 é deu aqui deu uma 8x4 amanhã a gente confere normalmente pra você viu São Paulino normalmente quando aqui dá goleado no jogo a coisa muda completamente em todo caso né até então 8x4 pro time do Palmeiras depois a gente confere agora nós vamos falar já vamos falar do Corinthians tá vocês vão ver uma aula de arbitragem que nós tivemos nesse jogo uma aula de arbitragem também lá no jogo do Botafogo olha os caras capricham viu opa mais presente opa já tem mais um presente depois eu falo tem mais um presente rapidinho a camisa do Palmeiras feminina tamanho M com a luva de goleiro profissional da pôquer agradecimento especial ao pessoal da loja gol de placa de Santo André vai pro Everton Renato Everton Renato você vai ter uma semana pra pegar seu presente aqui se você não puder você manda uma cópia do seu documento e essa pessoa retira o seu presente aqui a nossa produção entra em contato com você a gente ainda tem a camisa de São Paulo Terror do Morumbi com ingressos pro show do Traje a Rigor dia 25 de junho Flávio legal e o essa essa camisa do Palmeiras feminino o time feminino do Palmeiras também é muito forte também tá entre os primeiros do brasileiro fala Chico só queria dar uma informação eu tô vendo aqui a notícia palavra do presidente do internacional estamos encerrando as negociações com o Corinthians o Bruno Bruno Mendes o Bruno Mendes queria ficar mas vai retornar pra lá que é o Corinthians fizemos a maior proposta financeira do clube mas insuficiente na visão do Corinthians eu aproveito e pergunto pro Luan o que que ele acha do Bruno Mendes você acha que o pessoal disse que ele é muito leito que ele é um zagueiro leito o Gil já também em fim de carreira é leito vamos supor que ele joga pro Gil você acha que vai dar certo? eu acho que ele foi emprestado pro internacional acho que não teve um bom momento no Corinthians né antes isso mas no internacional foi muito bem foi muito bem internacional ele também joga de lateral direito alguns jogos lateral direito zagueiro faz duas funções jogador interessante que eu gosto foi muito bem no Inter e se ele jogar o que jogou no Internacional vai ser vai ser muito bom pro Corinthians eu acho que o Corinthians precisa dar vai ser ótimo é porque o bambu não dá o Corinthians vem que aquele é um empresário do bambu o Corinthians precisa dar opção pro Vitor Pereira não adianta ficar cobrando ele tem que ter jogadores o Corinthians nem devia ter aberto negociação com o Inter tinha que mandar voltar é claro que a grana o Corinthians tá matando o cachorro a grito mas tem que ter jogador o Matheus Vital tem que voltar mas eu não sei se o Corinthians quer mas o Corinthians não tem que querer porque a coletiva do português que ele deve acompanhar daqui a pouco hoje aí eu acompanhei a coletiva inteira ele reclamou que não tem peça que falta jogador mas não é qualquer peça mas você não tem nada você não tem nada fica sem nada não, fica sem nada não dá porque ele fica chorando vamos ver o jogo vamos ver o jogo como é que foi prestem atenção na arbitragem uma daquelas assim pra você guardar para sempre você torcedor olha você que torce pro Goiás vai ficar muito feliz com o que nós vamos mostrar a partir de agora vamos ver com o apoio de mais de 36 mil torcedores o Corinthians fez o dever de casa neste domingo venceu o Goiás por 1 a 0 se manteve na vice-liderança do Brasileirão encostou no Palmeiras e jogou o Esmeraldino pra zona do rebaixamento então vamos aos principais lances do jogo o primeiro surgiu nesse cruzamento de Roger Guedes Mantuan foi travado na hora H em cobrança de escanteio Renato Augusto desviou e Roger Guedes quase aproveitou aos 31 a polêmica do jogo Cantilho roubou a bola Roger Guedes acionou o Watson Tadeu salvou a primeira e num rebote Caio Vinícius evitou o gol de Roger Guedes a bola bateu no corpo e também no braço do jogador de verde e o árbitro assinalou pênalti pênalti Fábio Santos na bola não desperdiçou Corinthians 1 a 0 no segundo tempo Mantua procurou a coruja e quase marcou um belo gol mas o ritmo alvinegro caiu e o Goiás cresceu nessa disputa de Robson Bambu com Pedro Raul os visitantes queriam pênalti mas a arbitragem nada marcou no fim a vitória corintiana foi mais difícil do que se imaginava e Vitor Pereira não escondeu a irritação pela falta de opções do elenco que tem pra trabalhar eu gostava é que não brincassem comigo não brincassem com o meu trabalho se nós olharmos parei numa coisa eu vou vos dizer assim vamos imaginar essa equipa essa equipa que toda a gente idealiza jogar todos os jogos vamos imaginar isto o William não tem jogado todos os jogos teve fora já um período e agora e hoje ficou de fora porque está com um problema médico para resolver portanto está com um desconforto muscular para resolver o Jô está fora certo? depois temos o Renato que hoje saiu com problemas musculares o Fagner teve lesionado 11 jogos 11 jogos fora o João Vitor está não sei há quantos jogos de fora hoje lesionou-se o Gil porquê? obrigada porquê? por falta de soluções teve que jogar uma série consecutiva de jogos hoje lesionou-se portanto quem vem com essa conversa quem vem com essa conversa de jogar de achar uma equipa tipo e jogassem-me com a mesma equipa tipo quem está a brincar comigo? deve estar a brincar comigo está a brincar com o meu trabalho porque não está com olhos não está com olhos na cara com olhos na cara e não está a olhar para a realidade não está a ver o que é que se passa se nós não tivéssemos os miúdos hoje com vários jogos nas pernas com não sei quanta minutagem com experiência já de jogos o Corinthians neste momento estava a lutar para o rebaixamento eu gosto da verdade não gosto de andar aqui a criar nós neste momento estamos com dificuldades é só olhar para as soluções que temos eu para fazer a próxima equipa como é que eu olho se está satisfeito com o resultado hoje se eu olho daqui a três dias tenho que apresentar nova equipa e quase que não tenho jogadores para fazer uma equipa uma equipa equilibrada e isto é que tem que ser dito e isto é que é preciso dizer temos que ser honestos intelectualmente honestos não podemos andar aqui a brincar porque senão estamos a enganar a torcida e a torcida depois é enganada também depois vem para aí com exigências que não pode que não pode ter ponto final não pode ter Bom, como disse aí o Vitor Pereira realmente os problemas são muitos Fagner voltou hoje depois de 11 jogos mas em compensação Gil sentiu a coxa precisou sair e preocupa ele vai se juntar a João Vitor Maicon Paulinho Júnior Moraes e o William no departamento médico ainda tem Bruno Mello e Gustavo Mosquito se recuperando de Covid e Roger Guedes suspenso para pegar o Santos na próxima rodada do Brasileirão Bom, outra notícia ruim mas esta fora das quatro linhas foi a briga entre torcedores de Corinthians e Goiás que envolveu cerca de 200 pessoas e teve 17 detidos pela polícia militar tudo aconteceu na Marginal Tietê antes da partida dentro da arena com um clima bem melhor o Corinthians recebeu a visita de Tite técnico da seleção brasileira e eterno ídolo da Fiel eu estava relutante em pegar uma coisa que não é significativa se cada atleta da NBA ganha um anel de Champions eu também tive e agradeço ao Corinthians a gratidão eu tenho por isso para mim é emocionante estar aqui vários temas mas vamos começar com a história da violência o delegado Maurício Freire mais uma vez nos atende muito gentilmente num jogo Corinthians e Goiás violência 17 pessoas presas ataque na Marginal trânsito parado enfim delegado boa noite obrigado por nos atender mais uma vez o que o senhor pode nos dizer do que aconteceu antes do jogo entre Corinthians e Goiás não é um clássico não há uma teórica rivalidade enfim o que o senhor pode nos dizer a respeito disso boa noite muito boa noite Flávio noite a todos que compõem o teu time hoje aí completo aí do mesa e boa noite a todos que assistem a mesa redonda de verdade você viu realmente não é mais uma briga agora é uma batalha batalha campal 200 pessoas e eu não consigo acreditar que 3 ônibus do Goiás estavam transitando do outro lado da cidade longe do estádio e de repente o Massaveiro passa fecha até aí podia ter um xingamento alguma coisa assim mas aí surge devia ter 100 de cada lado o que os torcedores estavam fazendo lá do outro lado você vê a quantidade de gente aí brigas outra vez violentas pessoal com barra de ferro com barra de madeira nós temos um com traumatismo crâniano que está grave e dois com fratura além de uma série de outros feridos então eu quero crer que mais uma vez desrespeitando tudo as pessoas estão marcando para se encontrarem longe do estádio porque sabem que lá vai ter um policiamento muito maior marcam essas brigas e promovem todo esse tumulto aí infelizmente nós estamos num caminho aí muito ruim precisa ter aí penas mais severas precisa ter aí enfim ações mais severas porque isso a cada dia vai ser uma bola de neve e vai piorar muito Delegado em que região foi essa briga? perto próximo da Lapa ali no 91 no 91º distrito ali depois que você sai ali mais ou menos para quem conhece um pouco São Paulo sai ali próximo entre o Seas e a Lapa ali quer dizer totalmente caminho inverso você vai falar mas estava pela Marginal mas do outro lado da cidade é muita coincidência ter tanta gente assim para brigar de um lado e do outro eu não consigo acreditar eu acho que realmente foi marcado e qual é o objetivo de se marcar essas brigas pela internet que a gente tem visto com uma certa assiduidade entre as torcidas? eu acho que é o confronto pelo confronto você viu as declarações que na semana retrasada lá em Felizes deu aquele torcedor quando acabou xingando outro jogador e você vê que depois pediu desculpa quando foi identificado mas você vê que quer dizer isso está se transformando cada dia mais comum você vê a batalha dentro de campo você vê a batalha fora do campo o que eu acho assim o estatuto do torcedor ele tem algumas penas lá no seu artigo 41 inclusive ele tem uma pena que se você pode ser afastado de três meses a três anos das praças esportivas mas o que chama a atenção é que a nossa legislação diz assim eu vou ler aqui para não cometer nenhuma gafe na sentença penal condenatória o juiz deverá converter a pena de reclusão em pena impeditiva de comparecimento as proximidades do estádio e daí vai então você já tem uma legislação que pune com uma pena e já em seguida faz com que o juiz transforme isso ou seja que incentivo tem as pessoas para não fazerem isso ao contrário ela sabe que se condenada ela vai ter isso convertido e eu não vi até hoje essa lei é de 2003 se não me falha a memória eu nunca vi ninguém receber uma pena de ficar duas horas antes ou duas horas após as partidas se apresentar em algum local ou ser enfim condenado e isso aí está dando um incentivo total para a gente encerrar e agradecendo demais a sua gentileza conosco mais uma vez estamos tragando as noites de domingo do delegado Maurício há muita gente que defende a tese de não termos mais torcidas de fora aqui em São Paulo já existe torcida única nos clássicos e já tivemos o caso na semana passada lá em Curitiba da torcida do Palmeiras e hoje esse caso aqui vários que tem acontecido o que o senhor pensa a respeito disso torcida única em todos os jogos do futebol brasileiro Flávio é lamentável ter que chegar a uma torcida única e você vê muitas vezes que as brigas acontecem quando tem uma torcida única você me permita fazer uma comparação eu vou fazer com o meu esporte eu fiquei 43 anos representando o Brasil em competições de tiro hoje eu pertenço ainda eu fui presidente da federação e hoje eu pertenço ao Tribunal de Justiça Desportiva você já imaginou se o atirador não concordar com o juiz e a gente vê as cenas que a gente vê que eles partem para cima do juiz fica rosto com rosto colado xingando ali de repente dando a cabeçada que deu na juíza você imagina se os atiradores armados fizessem isso você imagina se um atirador que não concorda com a decisão do árbitro ou as torcidas que estão ali porque tem vários clubes ali envolvidos na mesma competição resolverem brigar então a gente tem lá na federação uma coisa muito simples discutiu ou não concordou se você não concordar entra por escrito vai pagar uma taxa se você ganhar você recebe de volta a taxa se não você vai ficar vai ser penalizado e sai da competição sai da daquela praça esportiva eu acho que muito mais do que uma pena severa é a certeza do cumprimento da pena eu acho que tem que ter a pena de afastar dos estádios afastar dos clubes enfim os clubes tem obrigação de controlarem essas torcidas a federação as federações a confederação tem obrigação de tomar medidas enérgicas enérgicas não significa uma pena grave máxima prisão perpétua não a pena é duas horas antes duas horas depois vai prestar serviço comunitário vai aprender a trabalhar e a viver em sociedade o que a gente vê aí é uma briga campal programada ninguém me diz que tem 200 pessoas do outro lado da cidade se fosse nas imediações do estádio até poderia coincidir então é lamentável agora se tiver que chegar ainda assim a uma torcida única precisa ter também a penalidade porque mesmo com torcida única eles se pegam tá certo delegado obrigado mais uma vez pela sua gentileza a gente tem o enorme prazer em recebê-lo aqui mas não com esse tipo de tema que é sempre muito ruim obrigado uma boa noite pro senhor muito boa noite é sempre uma alegria participar mas pena que dessa maneira né pena que a gente tenha que falar mais uma vez sobre essa violência tomara todas as pessoas envolvidas nisso compreendam que é tão bom levar os nossos familiares e assistir um jogo de futebol no estádio é uma emoção que só quem vai é que sente mas precisa ser aonde o direito de um terminar começar o do outro obrigado delegado vou falar do jogo na verdade nem do jogo né tem dois lances aí que são absurdos o pênalti marcado pro Corinthians e há uma reclamação de um pênalti a favor do Goiás aí dá pra gente discutir vamos mostrar primeiro o pênalti marcado a favor do Corinthians esse lance aí olha só ele vai ele não só marca o pênalti como ele dá cartão no jogador do Goiás vamos ver de novo ver melhor rebote chute o jogador vai vai na bola a bola bate no corpo dele depois bate na mão vou começar com o Luan Pérez isso é pênalti na França acho que não a bola tá o braço dele tá colado no quando bate na mão tá no gramado e na Inglaterra então eu não sei se daí agora mais interpretação porque toda hora muda essas essas coisas é intenção sempre a intenção mas é quando eu vejo que quando a bola bate no braço tá no gramado a mão dele já tá colada aqui no gramado e pelo menos lá tem essa recomendação de quando a mão tá no gramado não é não a mão dele já tá arrelando no gramado então tem outra coisa você não vai dar um carrinho desse vai pôr a mão pra trás não tem nem como vai guardar esse braço vai guardar esse braço aonde essa é uma questão importante aonde o cidadão vai guardar esse braço tem isso onde e não me responda aí no Twitter onde ele tem que colocar o braço por favor a culpa não é minha e outra coisa a bola toca toca no corpo dele antes de ir pro braço não isso pro zagueiro é é uma merda não tem como não tem o que fazer claro que se ele tivesse o braço aqui ainda mas o braço ele cola no gramado pelo menos eu lembro que tem essa recomendação de que quando a mão tá no gramado ele vai dar um carrinho né não é pênalti o braço vai chegar no chão não tem que dar pênalti quando a mão tá no gramado então eu não não sei o que que eles pensaram e aí Paulo não pra mim não foi pênalti não foi pênalti é lógico que é a equipe do Corinthians jogou numa formação é o Vitor tá tá reclamando e com razão mas o Silvinho teve esses mesmos problemas o Silvinho teve esses mesmos problemas na temporada passada jogando com os miúdos é né e conseguiu chegar a Libertadores e essa é a realidade todos nós estamos falando que é ia chegar um momento ou outro a fadiga iria acontecer pra esses mais veteranos e chegou a conta infelizmente agora vamos ver como que ele vai armar a equipe pra essas próximas semanas que são jogos importantes né agora o Corinthians merecia ganhar o jogo agora se é pênalti não eu não daria pênalti aí não eu queria eu queria ter a oportunidade de conversar com o árbitro pra perguntar quem disse pra ele que isso é pênalti porque isso é um instrutor o instrutor é um incompetente o cara que falou isso pra ele é um incompetente ele é um incapaz o pessoal do VAR também é incapaz também o VAR aprovou o VAR aprovou a bobagem dele são os incompetentes é por isso que eu falo não dá pra ser desonesto nesse lance o cara não é desonesto ele é incompetente ele não conhece a regra eu não quero ser advogado do diabo mas pra mim fica claro que ele se atira em direção ao Roger Guedes ele impede que o Roger Guedes finalize para o gol ele abre os braços sim senhor ele obstrui o Roger Guedes a bola bate no braço dele e foi pênalti sim foi pênalti sim Chicão mas como você vai dar um carrinho ali se ele não se atirasse se ele não se atirasse em direção do Roger Guedes ou virasse o bumbum que nem fez outro dia o bambu e saiu o gol lá do Ender né o que que ele teria feito a bola teria batido nele de costa e é evidente que não aí teria pênalti porque ele não teve a intenção mas ele se atirou em direção ao Roger Guedes você acha que ele teve a intenção de meter a mão na bola ele não ele teve a intenção de obstruir o chute do Roger Guedes então essa é a intenção dele ele ocupou um espaço a bola bateu no braço pênalti não não é é lógico que é se ele não teve a intenção de bater no braço lógico que é a bola bateu no corpo dele Chico não senhor ela bate primeiro na barriga olha direito o lance tá todo mundo olhando direito tá todo mundo olhando ele pula em direção ao Roger Guedes se o Roger Guedes tem um aspecto ali ele machuca o Roger Guedes olha aí ó ele vai ó com o pé levantado inclusive pra você Emílio olha Flavito eu não sei aonde está o árbitro de cara ele deu o pênalti porque tava bem colocado ele tava perto do lance ele acompanha bem o lance esse árbitro aí eu não sei onde estavam esses incompetentes do VAR mas ele é um incompetente também não quando ele deu o pênalti injustamente o VAR você sabe muito bem que ele manda nos jogos tem que chamar por que o VAR não chama o árbitro não deveria ser assim mas ele não precisava porque ele considera o lance a interpretação mas o VAR então o VAR compactuou o VAR compactuou com uma incompetência do árbitro o VAR que apita o jogo manda nas partidas do futebol brasileiro por que que não intervém por que que o VAR não chamou e disse olha você está equivocado bateu primeiro no peito do zagueiro do Goiás e depois no braço corrija aí vê direito vem ver a imagem quer dizer tinha todos os motivos todo o tempo pra ele corrigir o árbitro e o VAR não fez isso o cara o cara o árbitro está lá do lado ele vê eu acho que ele entende que isso é pênalti e a partir daí que ele tem essa incapacidade essa deficiência sei lá qual é eu não sei não sei quem é o professor dele eu não sei aí a partir daí tem a interpretação e o VAR é claro que é incompetente também óbvio aí você tem um bando né os VAR o VAR o VAR indicado do Brasil foram rejeitados pela FIFA tem VAR da Venezuela e não tem VAR brasileiro não é lógico olha o que os caras fazem é uma vergonha é terrível sabe o que aconteceu com isso aí com o Goiás com o Goiás são trabalhadores são pessoas que trabalham isso aí é o trabalho deles o Atlético Goianiense ganhou o jogo de juventude e eles foram para a zona de rebaixamento por causa disso aí sim por causa disso aí eu quero ver como é que um cara destorbe pra mim foi um lance super normal super correto o juiz estava corretíssimo se fosse contra o seu São Paulo o senhor estava defendendo o São Paulo se fosse contra o Palmeiras do seu Garrafa que Palmeiras do meu Garrafa da onde o senhor tirou isso da onde o senhor tirou isso então quer dizer que aqui defende ele não está bem hoje se algum dia não vê a coisa como tem que ver se algum dia eu defender um cara com esse nível ao outro oponente só uma coisa que eu respeito uma coisa que eu respeito é competência competência esses caras são incapazes eu não respeito gente incapaz esse é o ponto esses caras são incapazes eles depõem contra o futebol brasileiro não dá pra defender competente tem um lance que o Goiás reclama vamos ver esse lance aí em cima do Pedro Roque aliás é bom jogador vamos ficar esperto com esse cara e o garoto o Yuri também é bom jogador olha lá esse lance aí o Bambu também é brinco tá de brincadeira né apenas entrou no jogo me dá uma dessa não é possível bom pelo que eu tô vendo o Paulo achou que foi pênalti olha lá o que ele faz olha lá ele quis trocar ele quis trocar a camisa Paulo antes de acabar o jogo olha lá pra que fazer isso pra que cerca o jogador esse lance eu tenho dúvida porque quando ele segura o garoto se joga tudo bem isso aí dá pra você pelo menos discutir mas evita isso bem posicionado bem posicionado você não comete esses lances não precisa se lançar a camisa não é tocar ele puxa a gente vê a camisa ele estica a camisa quando ele encosta o garoto o Pedro Roque já se joga aí dá pra você discutir o que você achou Luan? eu achei que se o outro foi isso daí também foi se o outro foi qualquer coisa foi né o Gandula joga a bola lá tem que dar pênalti lógico na minha opinião o Bambu segura a camisa dele mas na hora que ele vê que o cara tá caindo ele larga ele não puxa mas aí que tá mas segurou a camisa dentro da área gente eu vou dizer o que eu sei dentro da área a regra a regra é muito clara a regra é muito clara pode segurar a camisa pera um pouquinho pera um pouquinho vamos falar aqui você pode ter contato sério ter contato você puxar o jogador não nós começamos o programa com o Luan mostrando um lance que aconteceu com ele lá na França o cara ele foi puxado pelo braço o juiz mandou seguir o lance por isso que eu falei eu não marcaria então mandou seguir o lance aí depois os caras cobraram dele Luan aqui isso aí não é falta mas aí mas aí cobraram ele então aí ele mesmo falou eu tenho memória eu tenho memória vamos lá a pessoa mais credenciada pra falar de tudo isso tá nos atendendo com uma enorme gentileza e eu tô muito feliz um querido amigo que vai dizer o que que ele está pensando desse show de horrores da arbitragem brasileira boa noite Arnaldo César Coelho tudo bem? boa noite Flávio boa noite a todos da mesa tudo bem não tá tudo mais ou menos né? o que que você pode dizer pra gente desse pênalti e depois nós vamos aproveitar quando a gente estiver falando o que fizeram com o Botafogo lá também no Rio Grande do Sul queria que você falasse pra gente um pouquinho mas antes de eu falar do pênalti eu quero dizer o seguinte a última Copa do Mundo na Rússia eu participei das duas reuniões que a FIFA fez com todos a imprensa pra discutir a presença do VAR na Copa do Mundo da Rússia como uma grande novidade eles diziam que com isso ia acabar a polêmica no futebol eles falaram que com o VAR o VAR era o o paraquedas do árbitro que ia salvar a vida do árbitro e de lá pra cá eu vejo totalmente o contrário que é totalmente desvirtuada a presença do VAR a presença do VAR tá fazendo com que agora tenha ter VAR do VAR isso é o fim do mundo sobre esses lances de pênalti eu tenho uma opinião formada que nesses dois lances os pênalti pra mim foram claros o Zagueiro do Goiás foi imprudente ao se jogar pra interceptar o chute a gol deixando o braço bem aberto e o outro também agarrou a camisa claramente e o juiz não viu e o VAR tampouco viu quer dizer pra mim os dois lances foram pênalti legal Arnaldo o que você acha dessa história do cara ir no VAR e nunca mudar hoje o Luiz Flávio mudou ele manteve a decisão dele não foi atrás do VAR é o Maria VAR com as outras o que você acha disso? o problema é o seguinte o VAR foi criado pra dirimir alguns problemas de lances muito claros por exemplo a mão do Maradona naquela Copa do Mundo de 86 todo mundo viu e o Arpidou viu pra dirimir a dúvida se a bola entrou ou não entrou como no jogo da Inglaterra e Alemanha na Copa da África e aquela muito mais antiga que pouca gente se lembra que foi na Copa do Mundo de 66 na Inglaterra se a bola entrou ou não entrou o VAR foi criado pra dirimir essas dúvidas pra acabar com esse tipo de injustiça que a bola entrou um metro e o Arpidou e o Bandeirinha não viram e aí o VAR conserta esse erro claro como consertaria o gol com a mão que o Maradona fez que foi uma grande injustiça o resto é tudo pra justificar o custo do VAR tudo pra justificar quanto ganham as pessoas que trabalham e quanto ganham os fabricantes dos equipamentos que ninguém fala que é uma fábula isso pra criar mais confusão no futebol Arnaldo te surpreendeu nenhum VAR brasileiro ir pra Copa do Mundo? porque eles interferem demais no jogo eles participam demais o VAR é uma figura pra salvar a arbitragem em determinados momentos a gente vê no futebol europeu que o VAR participa o mínimo possível mas o VAR aqui no Brasil primeiro é muito bem pago na Copa Libertadores ganha tanto quanto um árbitro quer dizer e os árbitros agora com 50 anos estão parados de apitar e estão indo pra VAR virou um grande cabide de emprego um grande mercado de trabalho então não me estranha da FIFA não ter levado nenhum VAR brasileiro dá uma olhadinha Arnaldo por favor nesse lance do Botafogo hoje 5 minutos de jogo o Botafogo precisando ganhar o jogo e o árbitro marca esse pênalti vamos ver a sua opinião a respeito esse aí chute a bola bate no peito e na mão do atleta e ele expulsou o jogador o que você pensa disso? 5 minutos de jogo eu acho uma grande injustiça o jogador bate a 1 metro dá uma pancada forte bate na barriga a bola vai pra lateral e resvala no braço marcar um pênalti um lance desse é um crime e mais crime ainda é expulsar o jogador com 5 minutos a partir desse momento eu vi esse jogo ele perdeu o comando o controle total do jogo o VAR queria compensar errou mais do que ele e a partida acabou numa pancadaria muito grande você entende que a briga que teve no final tem ligação com esse erro esse não vários erros vários erros teve um gol do Internacional que eles descobriram a unha do pé do zagueiro um pouco maior do que a unha do que o nariz do zagueiro e deu o impedimento foi uma confusão nunca vista se o CNM suspendeu um outro de um ato porque não cumpriu vai ter que suspender esse juiz e vai chegar o momento que esses juízes não vão ter mais juízes pra evitar porque ele concentrou a escalação em juízes da FIFA mais uns 5 e esses juízes não estão descansando estão tendo um desgasto muito grande estão apitando quarta domingo em estados diferentes não tem tempo pra se preparar então é uma vergonha essa arbitragem brasileira a mudança do diretor já alterou alguma coisa ou continua tudo igual? nada nada trocou 6 por meia dúzia que coisa e dois árbitros brasileiros na Copa Arnaldo o que você pensa? olha a FIFA fez com isso um agrado ao futebol e demonstra ao mesmo tempo que no futebol sul-americano não tem ninguém com categoria os dois árbitros realmente são os mais capacitados e agora apitar uma Copa do Mundo é bem diferente do que vai apitar no Brasil lá os jogadores respeitam lá é muito mais fácil apitar um jogo de Copa do Mundo apesar da responsabilidade ser sempre muito maior queria que você visse mais um lance aqui o Luiz Flávio de Oliveira não seguiu a orientação do VAR ele manteve a marcação de campo dá uma olhadinha por favor Arnaldo aqui ó esse lance o jogador o jogador do Atlético chuta é o Pabllo é o Pabllo né bate no braço do jogador do Curitiba bateu na ponta da perna e o braço o Luiz Flávio entendeu que não foi pênalti foi chamado pelo VAR que deve ter entendido que foi mas ele manteve a decisão do campo o que você pensa disso? essa é uma questão de critério se ele acha que aquele braço foi um braço de interpretação se aquele braço a paterna barriga e for no braço foi uma coisa ocasional ele não marcaria o pênalti o VAR é que está errado em chamar já que o juiz estava em cima mas se você tiver você pode ver que esse jogo também foi uma outra lambança porque no final do jogo teve um pênalti claríssimo e o Flávio não teve coragem de marcar e antes tinha marcado um pênalti a favor do Atlético quer dizer está complicado o negócio né é rezar mas está bom para o pessoal que está trabalhando muita grana né Arnaldo? Oi Arnaldo Oi voltou agora eu falei que está ruim a arbitragem mas está bom para quem está trabalhando o dinheiro está bom né não é porque está apitando domingo em quarto domingo em quarto domingo em quarto tudo bem mas o nível está baixíssimo e o que é pior os árbitros estão sem personalidade os árbitros usaram uma bengala uma muleta que é o VAR ninguém mais apita nada outro dia eu vi um árbitro apitar ele fala assim ah está lá na televisão que houve um choque com a mão no rosto expulsou o rapaz não foi um crime expulsar um rapaz um árbitro inclusive de categoria tudo agora eles botam a culpa na televisão quem está apitando o jogo é a televisão por falar nisso você volta para a televisão Arnaldo? não não já passei a minha fase eu tenho minha televisão para tratar eu apenas sou um telespectador vejo tudo que é possível e estou realmente está difícil está difícil para ver eu acho que você fica revoltado com você que foi um árbitro de final de Copa do Mundo eu já fico maluco aqui imagino você com um árbitro de final de Copa do Mundo você deve dormir muitas noites mal humorado né? claro porque antigamente eu apitava sozinho eu tinha que decidir sozinho os assistentes ajudavam quando a gente apitava o jogo final de Copa do Mundo quatro um juiz dois assistentes e um árbitro de reserva subiram para receber um prêmio hoje quando tem um jogo final tem 16 árbitros para receber aquela medalha para que isso? tudo é dinheiro tudo é interesse esse VAR é igual o negócio do spray tudo é grana tudo é dinheiro Arnaldo César Coelho muito obrigado pela sua gentileza obrigado pelo carinho de sempre saudade de você de bons papos de viagens que a gente sempre fazia é muito legal te receber aqui no Mesa Redonda muito obrigado um abraço para vocês valeu legal muito bom muito bom e está bravo porque com razão você tem que pagar o saco não 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 porque foi o único dessa mesa que falou que foi pênalti e você foi o único que falou que não tinha sido pênalti lá não foi ele acabou de falar que os dois foram pênaltis a gente está errado aí é para que eu quero descer para que eu quero descer Mestre Alberto Helena que é uma pessoa tranquila Helena depois disso tudo que você viu o que dizer das arbitragens esses lances que a gente mostrou eu estava aqui revendo o meu grande amigo o Arnaldo César Coelho e me lembrando de um detalhe um programa que nós fazíamos juntos quando houve essas mudanças de de vacação de pênalti e tudo mais e que ele dizia o seguinte eu veja bem o Arnaldo César Coelho que é o rapaz inteligente tudo ele dizia o seguinte ah houve uma mudança aqui na regra é preciso prestar atenção que essa questão da intenção desaparece e aparece o termo deliberadamente o jogador quando ele deliberadamente põe o braço na bola aí eu fiquei surpreso e tive que dizer ao meu querido amigo que deliberadamente é o mesmo que intencionalmente esses são sinônimos isso mostra como há uma primeiro uma grande dificuldade de entendimento das expressões contidas nas regras quando sobretudo elas são traduzidas por português elas são feitas em inglês são traduzidas em português isso aí não é pênalti aqui nem na China nem nas regras antigas nem nas regras atuais porque o jogador a regra atual diz que é movimento de braço antinatural não é nada de antinatural o rapaz está caindo olha lá ele dá um bote na bola com os pés e caiu segurando obviamente o corpo com o braço no chão e a bola bate no peito dele primeiro e depois no braço o que também está explícito na regra das recomendações que se bater na perna e no braço bater no braço no corpo e no braço não é falta não é tóxico quer dizer é tudo errado no nosso futebol tudo inclusive se você puser em cima da mesa essa questão da violência é tudo uma questão de educação de falta de conhecimento das palavras quanto mais do entendimento do que ocorre com o fato é um negócio maluco gente olha e só como informação para vocês ficarem bem tranquilos o VAR da partida de amanhã entre Palmeiras e São Paulo é o mesmo do jogo Botafogo e Internacional fez essa bagunça toda então aguardemos ansiosamente amanhã a chance de ser uma tranqueira é enorme é Flávio deixa eu falar uma coisa tem uma telespectadora aqui atenção telespectadora eu preciso falar com você pela televisão porque você não lê minhas mensagens eu gostaria muito de dar os ingressos do show do Traje a Rigor para uma telespectadora que já mandou mais de 30 tweets aqui é hashtag Menta Redonda ela chama Ana Selene W da Rocha Ana Selene eu te mandei mais de 10 mensagens falando para você me mandar um e-mail no Michele com dois L's e é arroba tvgazeta.com.br com seu nome completo telefone endereço para você ganhar os ingressos então manda um e-mail eu vou esperar 5 minutinhos tá bom manda um e-mail para mim tem que ser assim que ela não vê Ana presta atenção presta atenção eu estou com dó ela quer muito o Luan jogou um negócio meio que e o Santos tá certo vamos ver o Santos 11 mil pessoas sábado à noite para ver o Santos na mítica Vila Belmiro e o visitante Red Bull nada tímido deu trabalho ao dono da casa Johan de longe obrigou João Paulo a voar no canto na jogadinha ensaiada de escanteio a bola caprichosamente voltou da trave para as mãos do goleirão do peixe já Bruno Oliveira e Marcos Leonardo tiveram a mesma ideia e facilitaram a vida do Cleiton aos 16 minutos quem bateu cabeça foi a zaga do Bragantino Léo Batistão esperto abriu o placar Johan de falta quase empatou João Paulo impediu Evangelista de longe tentou surpreender o arqueiro difícil esse João Paulo mesmo cara a cara no reflexo no susto é um paredão aos 35 Marcos Leonardo deixou a marcação na saudade e Léo Batistão meio sem querer querendo ampliou novamente João Paulo mostrou firmeza na tentativa de Raul mas não dá para segurar todas João Paulo saiu para abafar e o Johan finalmente encontrou a rede 1x2 no último lance do primeiro tempo e se na volta ou no intervalo o Rúlio acertou a orelha da bola o João Paulo deu uma de juvenil fez cera tomou o terceiro amarelo e vai desfalcar o Santos contra o Corinthians na próxima rodada do campeonato brasileiro fresquinho no jogo o Juan seco subiu bonito para testar com perigo duas vezes o Ângelo também entrou para dar aquela acelerada pela ponta mas quem mandou um pombo sem asa certeiro Luan Cândido tudo igual o Santos perdeu a cabeça expulsões na comissão técnica uma das vítimas professor Bustos para o chuveiro João Paulo ainda segurou a virada do Red Bull no fim das contas 2x2 em Urbano Caldeira jogamos muito bem no primeiro tempo o tínhamos dominado a um grande equipe um grande equipe com muito trabalho com bons jogadores e muito trabalho o tínhamos estudiado e o tínhamos dominado termina o primeiro tempo batamos o primeiro tempo minuto 45 dá um minuto de descuento tiro livre para nós no ataque perdemos a bola ataca tomamos um gol minuto 46 quase e aí esse foi nosso erroro mais grave o arbitrage não vão dizer que eu me persigo mas João Paulo uma amarela que não corresponde Sanocelo amarela os dois estavam com dois em uma expulsão minha Deus queira que tenha toda a gravação e se vea que eu estou perguntando quando me vem e me saca amarela eu pergunto por que a amarela três vezes por que a amarela assim por que a amarela e saca outra amarela com o ojo aberto não sei a realidade não sei se é normal isso não sei e aí Luan e o Santos cara acho que está fazendo um bom campeonato acho que agora com os resultados de hoje foi para sexto sétimo alguma coisa assim tem a chance de poder está em oitavo foi para oitavo agora tem a chance de poder ficar no G4 ali se ganhasse a partida não é a primeira vez mas o Santos eu acho que pelo elenco que tem está fazendo um campeonato regular pelo elenco que tem mas sempre tem desde quando eu estava lá sempre tem chances de poder no brasileiro chegar no G4 mas quando precisa da vitória vai lá e vacila aí vai jogar contra fora de casa contra o Atlético Paranaense vai lá e ganha aí em casa teoricamente um resultado que dá para ganhar acaba não ganhando então acho que isso é muito é o que vem acontecendo com o Santos e se não fosse esses jogos em casa esses pontos bobos já estaria pelo menos ali entre os quatro mas deixa eu perguntar uma coisa para você eu tenho visto o trabalho do Bustos e tem me agradado o trabalho do Bustos só que o Bustos é um cara vamos dizer assim um pouco azarado porque o Santos tem apresentado uma boa performance de jogo ele tem proposto o jogo e tem dado certo tem horas que você olha o time do Santos mesmo com garotos você fala poxa vida mas o time está entrosadinho está apresentando resultado só que ele não consegue ganhar esse é um grande problema do Bustos eu não sei como é que você vê isso você que hoje está no nível maior no patamar melhor que é o patamar europeu você está olhando do patamar europeu para cá como é que você vê o técnico que dá apresenta resultado o time está engrenadinho bonitinho mas ele não consegue segurar resultado e eu queria que você falasse de dois jogadores do Santos por favor o Marcos Leonardo e o Ângelo tem nível para a Europa? com certeza falando rapidamente dos jogadores são dois grandíssimos jogadores acho que o Ângelo tem tudo para ser mais ainda o novo raio de ser essas vendas caríssimas que o Santos faz acho que o Ângelo tem tudo para do Santos ir para um Barcelona para um clube de ponta da Europa como foi o Nermar como foi o Rodrigo o Ângelo eu lembro é o Antony sim jogador jovem não sei nem se completou 18 anos já acho que não 17 eu acho ainda acho que tem 17 anos começou muito novinho é um baita jogador muita personalidade para a idade então tem tudo para 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 evoluir mais ainda e sou bastante amigo dele desde a época do Santos passava bastante conselho para ele falava bastante com ele ele me ouvia bastante ele é um jogador que mesmo já com 17 anos jogando no Santos ele já de titular do Santos ele ouve muito é um cara que ouve bastante um cara fantástico que ouve bastante até hoje troco mensagem com ele agora que a gente estava na vila assisti o jogo com ele porque ele está machucado né assisti junto com ele então amigão meu e tem tudo para para ser top e o Marcos Donário também desde quando eu estava no Santos ele ainda estava um pouco verde mas depois principalmente da saída ele estourou no Santos ele virou titular vem fazendo gols vem ajudando o Santos são dois jogadores muito importantes e o Marcos Donário também está de parabéns pelo que vem fazendo no Santos tem tudo e na seleção também na base da seleção ele vai titular faz um monte de gols então dois jogadores excepcionais em relação ao Augustos pelo que eu estava lá acompanhei um pouco do Santos eles falaram super bem do Augustos os treinamentos os treinamentos super bons os pais o resultado tem o por exemplo última partida ganha de 2 a 0 deixou empatar eu acho que mais do que só o treinador também é a equipe em campo o treinador não é não é o time todo acho que muitos momentos ali da partida como o Bustos falou tomar o gol aos 46 minutos do primeiro tempo é uma talvez uma desatenção é algo que quem foi jogador já sabe quando depois dos 45 ali o tiro de meta já é bola lá na frente sem correr risco então talvez faltou um pouco dessa maturidade mas eu acho que como eu falei o elenco do Santos não é dos melhores não é top 3 top 5 do Brasil longe disso então vem fazendo dentro do que pode assim da equipe vem fazendo um bom campeonato estava em quinto sexto agora desceu para o oitavo então se ganhasse já estava pelo menos entre os 5 ali então está em zonas de libertadores direto opa prêmio 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 agora sim a Ana a Ana me mandou um e-mail Ana o presente é a camisa de São Paulo o terror do Morumbi tamanho M par de ingressos para o show da banda ultra de a rigor no ginásio do Corinthians no dia 25 de junho mais a camiseta da Toco tamanho M obrigada da Marcela Novato vai para Ana Selene Valschenovski difícil o sobrenome dela da Rocha Ana Selene a nossa produção vai entrar em contato com você para você pegar o seu presentão aqui na TV Gazeta tá certo? obrigada viu? e atende a produção ainda rapidinho mais um quem é melhor vamos lá Santos ou Corinthians vamos lá de novo não dá para é só quem é melhor e pronto Cátio ou João Paulo meu caro Garrafa? Cássio Cássio João Paulo ah mas caramba esse é pela Copa do Brasil então João Paulo vai jogar Chico Cássio Miller Cássio Cássio mestre Cássio é mesmo? nossa eu achei que o João Paulo ia ganhar para mim o João Paulo mas tudo bem vamos embora Rafael Ramos ou Lucas Braga? Lucas Braga Lucas Braga Lucas Braga Chico era do Corinthians Lucas Braga Miller Lucas Braga Michele Lucas Braga mestre Rafael Ramos eu vou de Lucas Braga também João Vitor ou Maicon? João Vitor João Vitor os dois são bons hein mas acho que o João Vitor promissor para caramba legal o João Vitor não vai jogar gente esquece acabou o João Vitor está vendido e o Corinthians não vai botar vamos acelerar ele está empinando pipa lá junto com o Luan esquece o João Vitor João Vitor ou Maicon? então eu vou botar no Maicon porque o João Vitor não vai jogar tá bom Miller João Vitor João Vitor mestre João Vitor João Vitor João Vitor também como é que está isso aí? dois a um para o Corinthians Raul Gustavo ou Bauerman? Bauerman 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 também Chico Bauerman 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 Fábio Santos Fábio Santos Fábio Santos Michele Fábio Santos Mestre Lucas Pires tem um grande futuro pela frente mas no momento Fábio Santos também Fábio Santos está dando está bem está bem né para ele ali Cantilho ou o Fernandes que tem sido uma boa uma boa opção para o time do Santos Fernandes Paulo Fernandes 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 Chico Ah eu não vou votar no Cantilho não Então você vai votar no Fernandes Não posso Fernandes Fernandes Mestre Cantilho Fernandes também deu Santos 3 a 3 Duqueiroz ou Zanocelo? Duqueiroz Paulo Duqueiroz Luan Zanocelo Chico Duqueiroz Miller Duqueiroz Michele Duqueiroz Mestre Duqueiroz Duqueiroz também esse moleque Eu gosto muito de ver ele jogar Renato Augusto ou Sandri? Renato Augusto Renato Augusto Duqueiroz 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 Sandri Sandri Chico Hoje Sandri Miller Cereja Renato Augusto Renato Augusto Mestre Hoje e sempre Renato Augusto Renato Augusto também Boa Mestre Tem o Corinthians aqui Mantuã e Léo Batistão Essa é uma boa disputa Essa é uma boa disputa Mas eu fico com o Mantuã Mantuã, Paulo É, o trabalho do Mantuã Tá, tá sobressaindo Mantuã O Léo Batistão melhorou muito agora, né? Acho que ele não tava numa fase tão boa Agora Vem fazendo bons jogos Mas o Mantuã tá bem regular Chico É, quando o Mantuã não acha que é o De Bruyne Mantuã É, Miller Mantuã Michele Mantuã Mestre Léo Batistão Eu também vou de Léo Batistão Mas acho que esse Mantuã vai dar coisa muito boa mesmo Estamos partindo aqui do pré-esposto Que o William vai jogar Ele ficou Deixou dúvida, né? É Difícil, mas enfim Aí é sacanagem, né? É O William ou o Julio? William Disparado, William Falando palavrão, pô Não foi, pô Chico William, né? William William Michele Mestre O William O William também aqui Ô, o Corante tá disparando agora, hein? Roger Guedes ou o Marcos Leonardo? Ih, rapaz Você tá em dúvida? É, mas não Como atacante O Roger Guedes tá quebrando um galho lá na frente O Marcos Leonardo tem que ter resolvido Mas como jogador O Roger Guedes Mas é que ele não é centroabate não Não, eu dou os parabéns pro Roger Guedes Mas o Marcos Leonardo faz muita falta nessa equipe do Santos Marcos Leonardo Também, Marcos Leonardo Chico É, eu vou botar no menino Ele matou o Corinthians O primeiro clube Ele fez dois gols Dentro do estado De virada, né? Dois golaços Miller Disparado, Marcos Leonardo Marcos Leonardo Mestre? Roger Guedes Eu de binóculo, Marcos Leonardo Mas é uma coisa É o miúdo Absurdo É o tal do miúdo Baita miúdo Baita miúdo Vitor Pereira ou Fabián Bustos? Ah, eu tô gostando mais do trabalho do Bustos O que ele tá fazendo com o Santos é pra poucos O Paulo? É, no início todo mundo falou que o Santos ia cair Sem comentário Dois bons treinadores, mas Bustos Chico Vitor Pereira, se virando nos 30 Bustos Bustos Michelle? Ah, é, olha o Bustos O que ele tá fazendo com o Santos Parabéns, Bustos Mestre Bustos É o Vitor Pereira, mas deu Bustos E deu 7 a 5 A gente confere, né? Durante a semana Vamos pro gol mais bonito? Opa Vamos lá? Então solta a vinheta aí O gol mais bonito do momento Foi o gol marcado pelo Wesley na semana passada, né? Que na verdade era da outra semana Wesley do Palmeiras, um golaço Esse aí, ó Que nós estamos vendo Foi o lance do Considerado como gol mais bonito até agora Os escolhidos desta semana Se o Wesley tivesse dado mais 200 pedalados Primeiro gol de hoje Adrian Martinez Segundo gol do Curitiba Na derrota por 4x2 Diante do Red Bull Pela rodada passada Aqueles jogos são de madrugada São depois do nosso horário, né? Então, esse gol do Adrian Martinez Esse foi do meio da semana, né? Belo gol, hein? Belo gol mesmo Segundo, gol do Roger Guedes No empate pro 1x1 Diante do Atlético Paranaense Também no meio da semana Esse aí, de falta A gente nunca vê mais, né? O gol de falta é raro, né? É É raro E o terceiro gol Que concorre hoje O gol de ontem do Luan Cândido O segundo do Red Bull Bragantino Contra o Santos No empate Essa paulada de fora da área Ok Voto sem comentário Qual o carro? Luan Cândido Luan Cândido Roger Guedes Luan Roger Guedes Chico Roger Guedes Miller Como eu gosto da fantasia, né? O moleque do Bragantino Adrian Luan Roger Guedes Mestre Roger Guedes Ele votou Roger Guedes Tá Eu vou no Luan, mas ganhou o Roger Guedes Ganhou Ah, oito pedaladas Wesley 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 Chico Roger Guedes Miller Wesley Wesley Mestre Robinho Eu quero dizer Wesley Roger Guedes Mantido Boa noite, viu, mestre? Muito obrigado Ó, na sequência Ainda tem uma coisinha aqui pra gente falar Tem que definir a enquete Embora o Paulo Sérgio fale Não precise Então a gente vai mostrar Daqui a pouco Tem papo de campeão O Paulo Sérgio colisou Não tem um tristinho aí pra gente mostrar? Vai ser legal, hein? Programaço Fica com a gente Vamos ver Não tem? Não tem o tristinho Ah, eu então vou dar o resultado da enquete aqui Qual vai ser o resultado clássico dessa segunda no Monumbi? Não abre aqui Mas se você tiver Ixi, Leandro Travou meu celular aqui Deve ter dado bug Muita gente mostrando aqui Final que muita gente quis Nossa senhora Não abre, viu? Eu acho que vai dar a vitória do Corinthians Não Do Corinthians não Do Palmeiras Do Palmeiras História do Palmeiras Tá bom, tá bom Eu já tô pensando no Tá bom, ó Nem se atreva a desligar Porque vem aí o Paulo Sérgio Com o Luizão Bora, você fala que não precisa Tamo aí Mostrando isso aí Bom programa Paulo Luan Muito obrigado pela presença, viu? Valeu É um prazer Já tá com vocês aí Mandar um abraço especial Pro amigo Gustavo Silva Que não pôde comparecer Que legal Muito obrigado Boa viagem de retorno Pra Marcelo Manda um abraço Pro São Paulo Pode deixar Valeu, gente Amanhã, seis da tarde Gazeta Esportiva Tudo, tudo, tudo Mas tudo, tudo Sobre São Paulo E Palmeiras Vou mostrar tudo No Gazeta Esportiva Já direto Ao visitar Tá bom Um abraço Tchau